Agora a gente vai analisar todos os intervalos de segunda, Dó e Ré, intervalo de um tom. Vamos ver o próximo intervalo de segunda, Ré e Mi, Ré e Mi, intervalo de um tom. Por quê? Porque tem uma preta no meio. Próximo intervalo, Mi e Fá. Tem uma preta no meio? Não, não tem, Fá não tem preta no meio. Então Mi e Fá é semitom, certo? Próxima, Fá e Sol. Fá e Sol. Tem uma preta no meio? Tem. Então Fá e Sol é tom. Próxima, Sol e Lá. Tem uma preta no meio? Tem essa aqui. Então Sol e Lá é tom. Próxima, Lá e Si. Tem uma preta no meio? Tem essa aqui. Lá e Si é tom. E por último, Si e Dó. Tem uma preta no meio? Não tem aqui. Certo? Então Si e Dó é semitom. Então galera, memoriza isso aí. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a sequência dos tons e semitons da escala maior. Então toda vez que você tiver, independente da nota que começa e da nota que termina, essa sequência de tons e semitons, você vai ter uma escala maior. A gente terminou a aula passada falando sobre isso. Como curiosidade, então, a gente vai ver como é que funciona no violão, na guitarra e no baixo. Então no caso do violão, na guitarra e no baixo, quando você tem notas vizinhas, casas vizinhas, você tem um semitom. Então no caso aqui do Si para o Dó, do Mi para o Fá, na sexta corda, né? Ou quando você pula uma casa, você tem um tom. Então para os alunos aí de guitarra, violão e contrabaixo. Mas se você toca teclado, violão, baixo, trompete, saxofone, a teoria é a mesma, o conceito é o mesmo. Então a gente vai usar o teclado aqui como referência, olha lá, os semitons no teclado. Quando você tem da branca para a preta, você tem um semitom. Ou da preta para a branca, um semitom, que a gente já falou também. Ou quando você tem duas brancas que não tem uma preta no meio, você tem também o semitom. Quando você tem uma branca e outra e você tem uma preta no meio, você tem um tom. Então do Fá para o Sol aqui, ó. Ah, agora olha aqui que interessante. Aqui eu fiz o exemplo de uma branca para a outra branca, que é o caso aqui do Dó para o Ré. Mas e quando eu tenho uma preta e outra preta? No caso aqui, Fá sustenido, Sol sustenido. Eu vou ter um tom também. Por quê? Porque do Fá sustenido para o Sol, eu tenho um semitom. Do Sol para o Sol sustenido, mais um semitom. Logo, do Fá sustenido para o Sol sustenido, eu vou ter um tom. Então isso é legal saber também. Sol sustenido, Ré sustenido, um tom. Fá sustenido, Sol sustenido, um tom. Sol sustenido, Lá sustenido, um tom. Agora, só toma cuidado aqui de Ré sustenido para Fá sustenido. Aí aqui já não é um tom. Porque eu tenho Ré, Mi, Fá. Isso aqui é uma terça, tá? A gente vai ver terça hoje ainda. Outra coisa no tom do teclado. Por exemplo, quando eu tenho a nota Mi e a nota Fá sustenido, aqui ó, Mi. Pulei o Fá, tá? Porque do Rí para o Fá, um semitom. Do Fá sustenido, um semitom. Ou seja, Mi, Fá sustenido, é um tom. Ok? Então, por exemplo, vou chamar essa nota aqui, ela está mostrando o Lá sustenido, mas a gente vai chamar ela de Si bemol, tá? Porque o Lá sustenido também é Si bemol. Então, Si bemol, Dó, também é um tom. Si bemol, Dó. Por quê? Porque eu tenho Si bemol, Si, um semitom. Si, Si bemol, é Dó, mais um semitom. Então, um semitom, mais um semitom, Si bemol, Dó, um tom. Então, percebe que a gente já deu uma aprofundada no que a gente viu na aula passada. Ok, vamos continuar, então. A gente viu que existe dois tipos de intervalos de segunda. Agora, a gente vai montar uma tabela com todos os tipos de intervalo de segunda, todos os tipos de intervalo de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sétima. Os de segunda a gente já viu. Agora, qual que é a diferença de um intervalo, por exemplo, Dó, Ré e Si, Dó? Ora, Dó, Ré é um intervalo de um tom. E Si, Dó é um intervalo de um semitom. E como todo intervalo está relacionado com distância, ele está relacionado com tamanho. Logo, um intervalo, em relação ao outro, ele vai ser maior ou menor. Principalmente quando eu tenho mais de um exemplo menor durante a escala toda, tá? Por exemplo, Dó, Ré, Ré, Mi, ou seja, todos aqueles que a gente já viu. Eu tenho mais de um intervalo menor, não tenho, que é o I, Fá e o Si, Dó, tá? Quando eu tenho mais de um exemplo de cada um, aí eu considero menor e maior. Quando eu tenho todos de um tamanho só e um só é exceção, aí a gente não usa maior e menor. Porque vai ter dois exemplos dos intervalos que não vai obedecer essa característica maior e menor.